Pessoal, dois recadinhos rápidos antes desse vídeo. Esse vídeo ficou com o áudio do meu microfone muito baixo. Eu já acertei e nos próximos estará normal. E outro recado é que esse vídeo foi retirado de uma live. Então se você quiser ficar por dentro sempre quando houver a live, segue lá no Twitch, tá? Esse link aí na descrição, beleza? Um grande abraço. Falou! Ah, é ele, é ele dando, é ele dando, é ele dando. Olha isso, toma, velho! Morreu, nossa. Nossa, só uma de 12, viado. De 12? De 12, viado, aqui, ó. Balotão. Mano, eu atirei na mesma hora que você, não sei qual a 12 é a toda. Ah, então tá. Então anota o tempo aí pra gente gravar, 19 minutos. Rapidinho, ele cravusca. Ah, aqui é gostoso matar as quebra, hein? E aqui, tem as quebra pra caralho. Eu preciso, eu preciso matar as quebra. 44, hein? O game já começou. Esse sou eu, sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu. Espera aí. Só tem um do meu lado. Falou dois. Ah, mas, olha. Espera aí vocês. Ah, eu aqui, ó. Achou... Olha, esse cara aqui tá muito igual um esquema. Ah, você tá com a lanterna ligada na bunda, exato. Que? Ah, é. Ele tá com duas armas, meu exato. É, com ela. Tá igual um vagalume, bro. Calma aí. Calma aí. Que porra é essa? Mas o que que... Galera, galera, ó. Ó, a atividade que a gente já tá em game. A gente... Pareceu um maluco aí. Vambora, já vou olhar aqui dentro como. Levou-se. Ele é a lanterna da bunda, viado. Caralho, como é que tem que pegar a lanterna? É o tipo? É só botar a arma. É a outra arma. Isso é a outra arma. Ah, tá. Espera aí. Também. Tá, beleza. Vai. Fumar cinco cigarros? Ninguém quer fumar? Opa. Não tem fumar. Opa, opa, opa. Cheve. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Calma, filhão. Também tem que matar. Não tem que matar. Matei, matei. Mas, 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 mas... Eu quero tirar tu daí. Então, alguém puxa o bonde, eu não quero puxar o bonde. Para assim... Caraca, não dá para a gente entender, viado. O cara tem que matar, você mata o boneco do cara. Aí você puxa o bonde, você não quer mais puxar o bonde. Então vambora. O que que você quer? Fala para mim. Vamos ficar preso aqui. Sacama- Porra, gente. E aí por esse mapa? Então vambora, pelo caminho fininho Não, vambora Tava vendo se tava todo mundo ligado Tava vendo se tava todo mundo ligado Aqui pra esquerda tem uma bolsinha de medics Vou aqui em cima na casinha Aqui tem uma bolsinha ali atrás Aqui tem uma bolsinha Aqui tem uma bolsinha Aqui tem uma bolsinha Olha Deixa o Zé Lutinho aí 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 Até parece que não O Kidback é um presente Bacana Caraca Ah, bateu o cara aqui O maluco tinha matado o Jean Quando eu vi tinha 3 corpos Aí foi lá lá não Um era o Rafael E a Lutinho aí O Zé, o Zé que vai morrer Já vai vir assim A bocheia é minha É Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Bora Ah, tem aqueles caras que você matou lá Ninguém vai lá lutar não Ninguém vai lá lutar não Não Ah, larga essa porra pra lá Ah, então larga essa porra pra lá Vambora Ah, limpa Vambora 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 Que Aő A ñlê Tô sabendo que vocês tão me trollando Entrei Hummm Hum Em quem? Tô subindo escada hein Subindo escadinha Brilha, brilha a estrelinha Brilha Ah, sério mesmo Fazendo eu gastar a porra da Fazendo eu gastar as chave Pra ir lá o baradão Ai 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 Não, aquele, você não tava aqui em cima Eu abri a porta, o... Jean, foi igual um maluco pra lutear Vai ser igual um míssel Como um raio? Raio é isso? Alguém precisa de processador? Tem dois processadores de CPU funk Não é processador, né? Eu peguei bem lá atrás Aqui na esquerda Aqui na esquerda No computador da esquerda E aqui na direita também Então são três CPU funk Quem tá subindo escada? Não, ai eu tô andando na serra aqui fora Nossa, viada O saco ali embaixo como? Bola de daço, olhando Ué, a gente voltava aqui Fazendo cobertura, pô Nossa, velho Tô olhando aqui, cara Esqueve aqui fora Opa Matei Oh, valeu, He-Man Vem Essa cobertura aqui Vai lá, cobertura Vai vai Meus Meu Deus Que lixão, né? o ó tem dois mortos aqui tem um maluco deitado ai de mochila roxa mata 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 mesmo nossa galera a gente ta na meiuca brincando de de patinho na tamo aqui zoando, tamo aqui zoeira tamo aqui zoeira nem meu master até a hora que a você é pica se você não morre se você vai jogar muito capitan cadê o zack? cadê o zack? aqui o zack, quanta gavetinha boa cadê o zack cadê o zack? cadê o zack? cadê o zack? cadê o zack tem um pica e aí e aí idag É aqui perto, é aqui, ó. É aqui atrás, é onde a gente saiu. Acabou de sair dali. Vamos esperar, vamos esperar. Opa, a direita. Lá no final da rua. Vou fechar essa porta aqui, caso eu... Porra, fecha, cara. A gente vai ter que entrar no galpão. Será? Porra, estou de cara, pessoal. Amor. Vou carregar, rapidão. Sou eu andando aqui atrás. Estou indo para a posição do Ivan, que ele estava. Tiro, granada. Do lado, outro lado. É. Mais aqui para o meio do pátio. Você que está no botão, cara. Sou eu, caralho. Estou recarregando, Ivan. Vamos sair da sua f... Peraí. Estou recarregando, não é, turma? É, você falou que estava recarregando, Ivan. Estou recarregando. Não, aí deu o covo, consegue. O moleque está no... Vamos matar. O moleque está atrás de mim. Aí eu falei, estou recarregando. Como é que você quer fazer? Opa, player. Aonde? Aqui no meio. Calma aí. No meio de onde, cara? Pátio? Pátio? Ai, está atirando em mim já. Pô, como que ele me viu, velho? Esqueve. Pegar um caminhão aqui. Não, é player mesmo. Correu para a esquerda. Debaixo dos vagões. Morreu. Matei, matei. Vou carregar. Tô andando para a esquerda do mapa, hein. O container é perto do paredão. Onde tem os vagões, né? Isso. Tô aqui nos tonéis, aqui onde vocês estavam, aqui mais na frente. Aqui deu uma cobertura aqui. Tenta aí. Ó, tô no vagão, na parte de trás do vagão, olhando pra ver se tem alguém. Nossa, eu tive a sensação de tomou um tiro, mas foi espunada. Quem tá entrando no galpão? Aqui a gente foi na parte do galpão. Entra. Não, eu tomei um tiro aqui. Tá. Não tirou nada. Coelete. Tá, tô na sua esquerda. Tô no container azul, sua esquerda. Mano, esse maluco tava, tava tipo, todo de casacão, boladão. Agora tá um maluco morto, sem nada. Ih, jogou fora. Como? O cara deve ter visto mais de um. Eu tava de triton. Ó, pode ter sido outro. E tem dois. Tá me vendo, né, Rafa? É, tô na esquerda aqui na escadinha. Opa. Opa, sobrando, eu tô vendo lá na grade. Tem lá na grade. Frente, lá na frente. Tá longe. É, lá no portão. Tá longe ainda. Nem vi hoje. Quem tá correndo? Eu tô andando pra vocês aí. Eu, 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 já. Ele não avisa, não. Só corre. Só corre. Ó, tá correndo aqui do meu lado. Eu sou eu, pô. Tá, você não viu ninguém, né? Tô atrás de vocês. Você não procura o... 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 Procura. Tá atrás de vocês aqui. Ó, ele andou... Só pra vocês saberem. Tem ali o portãozinho? A casa azul do lado, o portãozinho. Ele andou pro lado contrário da casa. Olha ele lá. Matei, matei, matei. Boa. Calma, calma. Quem é correndo lá? Sou eu, sou eu. Caralho. Porra, avisa já. Caralho, terceira vez. Caralho, acabei de matar o cara, velho. Aí, aí. A matou, já tá indo lá igual... Tá bom, tá bom. Não tô indo lutear. Só tava indo olhar. Tá bom, velho. Olha o que eu tô passando em cima do corpo. Ah, desculpa. Olhando as costas. Ó, rotam. No meio da rua? Aham. Opa, caralho. Caralho, o cara não morre. Olha só, só um tirambaço, velho, que eu dei. Tá louco. Você morreu? Não. Eu dei um tiro só. Oh, suja. Ai, desculpa. Ó, tô luteando o Zé que você matou aqui. Tá, vai. Manda ver. Ele tá de 12, velho. Vai querer essa porra mesmo. Tô olhando as costas de vocês aqui e a esquerda. Já a gente vê. Esquadão da morte, caralho. Porra, aqui é... Zé Pequenos. Não, tô pensando alto aqui, desculpa. É que eu tô com um tipo de munição de 12 e aí tava botando munição errada. Cadê o outro, Zé Pequeno lá, que morreu lá do outro lado? Tá lá no... Aí, são dois. Na verdade, tem que tomar cuidado. Calma aí. Olha só, calma, calma, calma. Então vem, vem comigo. Não, não tô luteando. Tô indo descendo aquele balão ali. Tem um tiro pela esquerda. É só pra olhar o perigo. Calma aí. Eu tenho mais nego morto que não foi a gente que matou. É, tem um boneco morto ali que esquisito. Ó, tão entrando valinha. Ó, tem um balão aqui, ó. Eu tô naquilo à direita junto aqui. Já tô olhando um aqui. Um o quê? Um corpo. Aqui um corpo, entendido mesmo. Um corpo atrás do caminhão, é esse que você tá olhando? Não, tô olhando aqui de baixo na valinha, que eu falei que eu ia entrar. Ah, tá. Ó, esse aqui tem uma P... Tem uma Saiga 9, se alguém quiser. Tem um colete que tá com 54 de vida. Se alguém quiser. Eu não quero nada disso. Mano, eu acho que eu me achei. Ó. Dá pra traduzir, ó. Não, pega. Eu acho que eu me... Ah, eu me achei. Por quê? Voei. Lembra quando a gente entrou o skev, Rafa? De pau? Sério? Ô, louco. Achei o meu skev de pau. Nossa, velho. Alguém correu, né? Óbvio. Opa. Granadinha. Não, não. Achei o meu skev, velho. Recuperei a minha pau. Que doido. Mano, tem um outro que tá ali no meio da rua e tá com um colete também, se eu não quiser. Nossa, velho. Que doido. Passei mó tempão que a gente já morreu, né? Isso aqui tá com colete zerado. Não, o que eu tô vendo aqui tá zerado. Tá, eu peguei o que eu precisava aqui. Todo mundo luteado, feliz. Não. Olha só, falta um... 26 minutos, velho. Ou a gente extrai... Calma, é tempo pra caralho, calma. Pra passar ainda na... E trocar tiro na... No dormitório? Não, no dormitório não. É isso que eu tô falando. A gente tem duas missões de dormitório. Eu acho melhor a gente focar pra... Pra extrair. Ao invés de passar lá. Ainda mais que tá todo mundo colutivo. Exatamente, é uma sugestão. Vocês seguem. 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 É, é meu celular. É o chefe doido, mas eu não botei ele agora, não. Taca. Taca na descarga aí. Então bota ali pro... Taca ali pra o Marcos. Taca ali pra o carrinho, Marcos. Porque a gente ainda vai se encontrar com esse camarada Zé Granadinha. A gente... Granadinho o mapa inteiro aí. Opa, opa, opa. A gente cai e viu a gente aí. A gente cai e viu a gente aí. Não anda. A lado esquerdo aí, com certeza. Vocês já entraram? Calma, calma. Entramos. Ele tá por aqui, velho. Tá vendo aqui. Tô vendo ele aqui. Tô vendo ele aqui. Aonde? Dá o papo. Aqui na minha esquerda. Deando o do galpão aqui naquela... Galpão vermelho? É. É você dando tiro nele? Sou eu dando tiro nele. Ah, tô vendo. Tem o outro então. Matei, 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 matei. Caralho. Porra, dei vários tiro nele aqui, ele não morreu não, velho. Eu tô tentando aqui em cima olhar e não consigo achar o cara. O Onasuka. O Onasuka é muito lento, porra. Não peguei. Não peguei. Não, é. Pode pegar ele. Cara, deixa eu só ver que arma que ele tem, porque eu tô só com uma 12. Beleza. Mano, na moral, eu vou voltar pra ver onde vocês estão, porque tem... Oh, tem outra aqui em cima do caminhão, em cima do caminhão, em cima do caminhão. Ah. Ô, caralho. Calma, porra. Falei que tô avançando pela direita. Ele falou que ele tava ali. Mas eu não ouvi que ele tava no caminhão. Ele falou que tava ali em cima. Olha, esse aqui tá com uma saiga 12. Quem quiser aí, pode ver. Alguém tem... Pode embora. Eu tenho. É, todo mundo tem. Eu tenho. Aí, ó. Quem tá precisando de Healy? Cadê? Sou eu correndo. Quem tá correndo? Eu. Opa, valeu. Aqui, ó, Rafa. No chão, ó. Ó, o colete dele é classe 4, hein. Vale a pena. Vai pegar o colete dele. Vai pegar o colete dele. Eu toquei aqui. O colete é tactical Healy com colete classe 4. Ó, detesta essa porra. Não, esse classe 4 é bom pra caralho. Não, tô ligado. Mas é... Cabe pouco espaço no tactical, né? Tá pegado. Pode pegar, velho. Fica à vontade. Alguém olhou dentro da casinha azul ali. Aluco deitado aqui. Oi? Alguém olhou dentro da casinha azul. Ah, aquela casinha azul ali eu não olhei, não. Olha só. Tem várias paradas aqui, né? Já tá tudo luteando. Luteo 10 minutos. Vamos lá dar Cover pro Jean e vamos meter o pé de lá Tem isqueira Tem caixa de Porsche Bateria Tem aquela bateria que troca por uma Madar Ah cara, eu tenho um milhão dessa parada Você não sabe o que eu to fazendo velho Tô botando duas peças na Adar E vendendo ela por 90 mil É? Pode crer Bate, me ensinou essa ai Ah, é um... Opa Sou eu que faço Não, 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 tiro, tem gente dando tiro lá fora Na última gaveta de baixo tem um cavalinho e uma bateria Aqui fora na rua não tem nada Galera, agora vamos Já que a gente ta com o loot do loot Vamos andar safe E vamos vazar Todo mundo checou os carregadores, tá tudo beleza? O meu ta cheio O meu ta cheio O meu ta cheio O meu ta cheio de dois Eu não tenho nem muito o que fazer Bora galera Vai Vamo 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 Agora This That's Now Now Well Locked It's congestion Destiny vehicle Esqueve aí na frente de novo. Dá uma recuperada no fôlego aqui. Tiro silenciado. Quem vai nos testes faz o que, gente? Nos testes, é disparada no chão. É, com tênizinho, como se fosse um baú. Depois não é o Zé Lutin. Olhando costas. Ozark, esquece costas aqui. Aqui é só frente. É? Ah, beleza. Cara, aqui é... Antrid, esquece. Mas não tô vendo. Também não tô. Ah, ele, ele dando, ele dando, ele dando. Olha isso! Só uma, velho! Morreu, nossa. Nossa, só uma de 12, miada. De 12? De 12, miada, aqui, ó. Balotão. Mano, eu atirei na mesma hora que você. Eu não sei qual vai ser a toda. Ah, então tá. Então anota o tempo aí pra gente gravar. 19 minutos. Pô, cara, é um pouquinho. Ó, né? Se foi 12, eu ia fio. Dá uma olhada no quê? É invertido, né? Tem mais ou menos de 40. É isso, isso aí. 19 menos 49, menos 50. Cara, você matou o sniper lá em cima, tá 12? Não, mas é 12, eu tô de balote. Ah, eu tô de balote, dois, um. Nossa, tá bom. O mapa ativo, pode ser que não... Eu acho que é assim, na mesma hora que eles atendem o jeito. Uhum. Todo mundo tá de boa, com sede, sem pône. 40 é um de sede e 30 é sede de energia. Vou até comer uma paradinha aqui agora. 40 é um de 40. Ah, vou, 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 rilar o meu aqui agora. A agulhinha. Pai, que da puta na mão. Meluco. Meluco, veio e dá-lhe mesmo, tá nem aí. É, ele quase que acertou, velho. A chavinha desconhecida. É. Ele tirou, ele, ele, ele me viu, na verdade. Na hora que eu tava botando a cara aqui, ele me viu, ele me atirou em cima de mim, mas ele errou. Ó, eu tô no L já, hein. Cadê vocês? Eu não sei, eu tô parado. Ponta do L, olhando a saída do L. Vocês entraram aqui? Ó, ó, ó. Agora, babou. Vocês foram pra onde? Dentro do container aqui, cara. Atrás de vocês. Tô bem avançado aqui pra direita. Atrás de mim. Ah, que delícia. Não, eu tava naquele corpo lá, vocês foram assim, passaram aqui pra dentro? Não, cara, pra dentro. Deixa eu lá resgatar ele, cara. Pera aí. Não, acho que eu já achei vocês aqui, vocês estão aqui por trás, né? Já, 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 já. Opa, tira em mim. Tô vendo. Você tá onde, brother? Tô avançado no L. Tá onde, tá onde? Volta, recua. Nossa, vinte que louco. Ah, tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Mas em quem, cara? Mano, o maluco não morre, meu Deus. Tá aqui na frente. Tá pra onde, cara? Valeu. Não, para. Mentira. Ele tá onde? A esquerda. Do lado do caminhão. Mentira, que dois tiros o cara me matou, velho. Pelo amor de Deus. Cadê o Ivan? Tô atrás de vocês. Tô vendo vocês. Tô bem atrás. Cuidado, cuidado. Cuidado, que é o tiro que tá... Mano, eu já dei muito tiro nele. Será que é o boss? Não é. Não, já passou aqui pro meio, ó. Já passou pro meio aqui, ó. Vem pra esquerda. Ah, não. É player, cara. É player. Tá correndo pra caralho. Player. Eu não tô vendo mais ele. Ele vem pra esquerda aqui, ó. Ele vem pra aquele tonel ali. Ele não atravessou o tonel. Ele ainda tá do lado direito do tonel. Lado esquerdo. Lado esquerdo, Rafa. Tá na sua reta aí, é. Tá na sua reta. Ele deve tá por trás das caixinhas. Desculpa, cara. Desculpa ter gritado que você tá fatiando pro lado. Você ia tomar tiro se ele pudesse aparecer. É, ele passou. Choveando? Atira. Pica, porra. Ai, caralho. Tá o colchão aí, velho? Pra você deitar? Onde que ele tá, ô, Nil? Ele tá por trás da mureta aqui, na divisão, aqui nas colunas. Ele abaixou. Mano, eu tô falando que essa porra não é escape, cara. Ele tá no tonel. Ele tá no tonel na tua reta aí. Ah, você saiu de lá da posição, né? Isso. Cara, eu tô com a porra de uma 12 que não tem mira. Você tem noção? Aí não é domicível se cara não ter morrido. Ele tá abaixado ali, por trás daquele... Como é que se diz? Por trás daquela trincheira. Se você olhar aqui onde eu tô aqui, tem duas pilastras. Tem duas pilastras e tem uma trincheira do lado. Ele tá abaixado por ali. Pra esquerda ou pra direita? Ele tá mais pra direita. Ele... Ali, ó. Tá vendo ele se mexendo ali? Ele tá atrás dessa primeira pilastra aqui. Pra direita. Pra direita. Vai, vai, vai rente o muro, Rafa. Eu vou ver o que eu ia lançar, velho. Senão eu vou ficar nisso pra sempre. Pô, o Nilson tá vendo o cara se mexendo e dá tiro, viado. Eu tô atirando, porra. Ele tá atrás do container azul lá atrás. Tô atrás de vocês, cara. Eu tô de 12. Não adianta. Ele foi pra trás do... Ele foi pra trás do container azul. Não, eu tô de 12 balote, né, Vino? Isso aí, ele tá direito. Eu tô atirando em você, irmão. Tem um morto ali. Ah, será? Ele tá lá atrás daquele container da... Mas ele tá vivo. Já dei tiro nele. Não vai não, calma. Não, cara, eu vi o cara se movendo lá. Tava se movendo pra ele. Tá lá atrás. Tá chegando. Atrás de você, Rafa. Relaxa, vai, entra aí. Deixa eu pegar uma arma do... Do... É, se quiser jogar minha arma no mato aí, entendi. Tá segurado. Deixa eu só jogar... Vou só pegar a tua fal aqui pra tentar achar esse maldito, ó. Ó, ó. Aí, Luan, baixa ali. Pô, eu coloquei mortão, não é preciso, velho. Ele veio pra direita? Não, tá lá atrás, Luan. Tá lá, tá lá aí, ele tá lá atrás, Luan. Morreu. Porra, quer que tenha? Caralho. Mas é só ele? É outro. Acho que tem outro, hein. Tem outro ainda? Não, vamos ver. Vamos ver o perímetro primeiro. Nada, nada, nada. Tá, vamos primeiro... Eu acho que esse é o que você vai fazer pra falar comigo, deixa eu ver. Tá, pega... Peraí, 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 peraí. Uma arma decente pra dar tiro. Tinha quatro carregadores, meu filho. Então, pega os quatro carregadores e joga a zone lá naquele... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, o carregador da FAL, que você fala? Não, não. A FAL, eu acho que só tinha dois, hein. Ah, tem quatro. Ah, peraí. Vamos deixar o mais espaço aqui. Beleza, eu vou ficar chorando em mão, não, mas beleza. Não chore mais, vem pra mim, nesta noite serena. Vai, pega, pega a MP5, joga ali, joga ali, Rafa. Tô me movendo, tô me movendo a esquerda de vocês aqui. Tá, já vi, já. Quem tá correndo? Eu, Rafa. Ah, que susto, caralho. Onze minutos, galera. É, time to go. Ó, já, já extraíram do dormitório. Ó, eu vou, eu vou assumir aquele... Eu vou assumir aquele parado do lado do Lutz lá, ó. Do lado do Zé Mortinho. São dois, cara. Mota aqui. É, galera. Eu acho que é melhor vocês pegaram a direita do mundo e ir embora, velho. Então, calma aí, calma aí, ó. Ó, um tá aí, já dá. Pega aqui, ó. Quem tá com arma merda, pega a dar. Eram dois, ô, ô, Jean. Uhum. Ah, posso ter tomado do outro. Mas o que eu tava tirando, não morrer, foi... O que tava, o que tava, o que tava aqui no, no tonel, era esse daqui, esse aqui de trás. Caralho, eu dei muito tiro nele. Ah, alguém acertou aí que falou que tinha um porco, que tava, que tinha um morto aqui mesmo. Eu, não, mas eu acertei o tiro nele. Tá. Não, não caiu. Beleza, Rafa, já conseguiu pegar tudo aí. Então, vambora. Aguante. Nossa, essa falda demora uma eternidade pra... Pra mirar. Puta que pariu. Parece até a internet, hein, carregando. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada, não gostava, gente. Olha esse carregador aí que o passou do drag. Uhum. Pro limbo, né? Nove minutos. Cara, não tem tempo pra perder. Last time. Timeless. Timeless. Só vai. Só seguir em real. Não vai ter mais... Mano, vocês não vão encontrar mais players. Só a esquerda. Não, os caras já extraíram daquela extração. Fica lá. É o dormitório lá atrás, a Uber, né? É, o Uber já meteram o pé aí, já. Cadê a torre branca, maldita, aqui? Ah, tá aqui em cima. Aqui em cima. É, tem que olhar ela de vez em quando pra ver se o sniper tá lá. Acho que se já tivesse, ele já tinha dado que eu já tinha aplicado na gente aqui. Beleza. Esquerda, de esquerda. Agora a gente vai correr pra onde? A estreia do posto. Não, que posto? Não, vai direto. Isso, passa pela ponte. Já passa pelo ânimo parpaio, vai dar uma arranhadinha na perna, mas é GG. Só vai, filho. Que ponte, cara? Quero vocês. Ah, vocês estão lá. Nossa, vocês estão lá na frente. Pra mim, vocês vão por aqui, cara. É, a gente vai estreia aqui perto do posto. Não? Não, ZB11? É, ZB11. É isso, é isso aí. Ah, tá. Vai ali pelo extremo canto esquerdo. Direito. Direito, Pedro. Direito, direito. É a outra esquerda. É a outra esquerda. O Steve Boss fica aí, filho da puta. Se ele tá cá, ele vai morrer melhorar. A chave tá aberta aqui, a chave tá aberta aqui, ó. Passagem tá aberta, volta, 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 volta. A passagem tá aberta, viado. Vocês, vocês são muito lesados, velho. Aqui, ó. Uma porta aberta aqui, velho. Ah, tá. Os caras já extraíram. Ah, é. Não, não extrai. É passagem e corta caminho. Ah, tá. Deixa eu dar só uma luteada aqui pra ver o que tem. Essa chave é de ouro, mano. Ah, me dei bem, ó. Mandei bem ter olhado. Achei um filtro. Vou pegar aqui que eu tô só olhando aqui a caixinha. Bora. Opa, achei 76 euros. Achei umas 35. 111 euros. Maravilha. Bora, galera. Bora. Bora, filho. 7 minutos. Esquerda, esquerda. Ah, esquerda, esquerda. Pegue o muro. Vira o muro direito aí, ó. Opa, opa. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Já vem aqui pra uma porta, né? É... É... É o fôlego. Ele não corre... O Skev não corre o risco de vir pra cá, não? Vinha ali por trás? Não, só se ele fosse um homem parede. Não, ele pode dar a volta. É pra entrar ali na casinha onde a gente já entrou, né? Porra, mano. Peraí que eu tenho que recuperar o fôlego aqui um pouco. Tá correndo igual um tarado aqui. Imagina o Skev. Vai. Ih, minha sede tá em 10. Que? Minha sede tá em 10. Ah, cara. Você não tem água, não? Não, tô ligado. Não, não. Dá pra aí, dá pra aí. Dá pra aí, eu tenho aqui. Eu tenho coisa pra beber aqui, relaxa. Ó, tem um cara caído ali no meio da... Bora, bora, bora. Caga pra ele. Olha. Não, não, cara, não. Poste. Parecia um cara. Oh, cara grande. Enorra, mano. Tchau, pô. 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 Acho que foi eu que matei. Foi você, hein, Rafa. Foi você que tá vendo aqui agora também. Tira na cabeça. Nossa, velho. Pô, se fosse com a 12, eu ia ficar muito maluco.